As obras da Ivo Silveira estão em pleno vapor, é uma boa notícia, mas também causa um pouco de transtorno no trânsito, faz parte. Dani Secom vai atualizar informações, como é que está a situação por aí, Dani? Oi, Polito, boa tarde pra você, boa tarde a todos. No momento, a situação aqui na Ivo Silveira é tranquila, relativamente tranquila. Tem movimentos de carros, mas em uma fila formada. Realidade que nesse momento se apresentou assim, mas que em alguns outros momentos do dia pode ser um pouco mais complicada. Essa aqui é uma das principais vias aqui do trânsito do continente e também depois de pronta, essas obras podem tornar a Via Express uma importante rota de fuga pra Via Express continental. Desculpa aí, Ivo Silveira, aqui pode se tornar uma rota de fuga pra Via Express continental, que vive também abarrotada de veículos. Mas enquanto essas obras estão acontecendo, estão avançando, tem muito trânsito e muito transtorno por aqui também. A gente recebeu relatos de telespectadores que na tarde de ontem, por volta das duas horas, a pista que leva a São José ficou completamente interditada em alguns pontos por conta dos trabalhos e teve que ser desviada por meia pista no sentido contrário. O que, claro, causa fluxo intenso dos dois lados da estrada. No final do dia, a situação piora ainda mais, um trânsito caótico. Os telespectadores, inclusive, informaram que um trecho entre aqui Capoeiras, no município de Florianópolis, até Campinas, em São José, de ônibus, que é feito geralmente em 10 minutos, levou mais de uma hora pra ser feito no final do dia de ontem. As obras têm um investimento de quase 5 milhões e meio de reais, começaram em julho do ano passado e têm previsão de encerramento de oito meses. Então, são quase no final, de acordo com o cronograma. A obra contempla a restauração da drenagem, também a pavimentação asfáltica, a construção das ciclovias bidirecionais nos dois sentidos e também a recuperação das calçadas. Mas, enquanto a obra está durando, não tem jeito, vai ter transtorno sim. A gente vê no ponto que a pista está interditada pela metade, somente uma das duas pistas funcionando, porque realmente os trabalhos precisam continuar. Por isso que a Prefeitura pede muita cautela do motorista e também compreensão, principalmente nos horários de pico. Se você puder desviar por algum outro lugar, utilizar uma rota alternativa, melhor ainda, porque esse trânsito deve continuar enquanto as obras durarem. Polito, volto contigo. Obrigado.